Voltamos com o modo carreira e olha só, decisão contra o Vélez na semifinal da Libertadores. Vale vaga para a final, o primeiro jogo foi 0x0, vai ser tenso, gente, vai ser cabuloso o negócio. Vamos ver como é que o time vai, já deixa o like, se inscreve aí. É Lucas e Gabigol na frente hoje, beleza. E o Arrasca ali municiando a gente. O time do Vélez é chatinho e no Maracanã ainda jogaram muito bem. E agora, velho, a gente tem que ir para cima, pelo menos fazer 1x0 aí para conseguir a vaga direto para a final sem precisar de pênaltis. E a bola está rolando. Ai, 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 mano, quase que eu consigo roubar essa bola já de cara. Já chega roubando agora com tudo. Ah, juiz, foi nada, pô. O jogo é pegado, é raça. Jogo difícil contra o time argentino, não pode dar mole, mas não foi falta não. Os caras vão tocando a bola. O Flamengo, por enquanto, não consegue achar. E olha só, lá vem o Vélez. Vai, fecha aí, time. Caramba, o Vélez está pressionando. Está chegando. Olha a batida. Salva o goleirão, velho. O Vélez veio quente. Começa forte a partida. Escanteio para os caras. Jogadinha curta. Driblou dois. Vai levando. Tocou, vai fazer, vai bater. É... O camisa 38, Garauide. Nossa senhora, falei o nome do cara tudo errado. O camisa 38 faz o gol. O Flamengo começou mal, hein. O Vélez veio para cima. Já estamos animando ali, galera. Vamos jogar, time. Vamos para o jogo. Não viu posição de impedimento. Claro que o lance está checado, mas o gol saiu. Já ajeitei aqui. Bora, bora para o Flamengo. Já vamos para cima. É o Godinho. A gente tenta cortar o Godinho. Foi na experiência agora. Tá, mas os caras estão jogando muito. Saiu errado, saiu errado. Gabigol. A gente consegue o giro. Bateu! Para resolver. Gol! Calma que o artilheiro dançante está aqui. O Flamengo responde rápido. Uma saída errada do Vélez. O Gabigol toca. Olha como a gente domina já tirando o zagueirão. E aí solta o pé. É, não era jogo emocionante que vocês queriam? Tá tendo. Bora. Vai rolando tabela. Linda a bola. Solta a bola, mano. Solta a bola. Eu estava na frente, Pulgar. É ele, Pulgar, pô. Era só dar o tapinha. Recuperamos. Vamos jogar de lado. Tabelinha com o Gabigol. Se manda o Gabigol, boa bola para ele. Ele vai voltar. O Flamengo vai achando o espacinho aqui. Toca atrás. É o Arrasca. Vem bola na área. Está complicado para ele. Ele tenta o cruzamento. A gente vai brigar de cabeça. Quase. O goleiro pegou. Rapaz do céu. Uma bola que parecia perdida. O Flamengo melhora muito. Oxe. Tentou juntar a gente e não achou nada. Fez a falta. Podia ter deixado continuar o jogo, né? E o primeiro tempo se vai 1x1 por enquanto. O Vélez começou bem. Depois que a gente empatou o jogo, o Flamengo melhorou muito. Vamos ver como é que vai ser o segundo tempo. Gabigol já vai pelo meio. Linda a tabela. Pode cruzar. Cruzou por baixo. Chegamos. Gol. Lá vai ele de novo. Mano, eu pensei que a gente não ia alcançar a bola, mano. Nossa senhora. Olha a estica. Boa tabela. Lindo passe do Arrasca. O lateral faz o cruzamento. Olha isso, mano. Eu pensei que a gente não ia conseguir chegar. Mas a gente foi lá no finalzinho. Lá no finalzinho, cruzamento ali. Não sei se é Wesley. Olha lá, mano. Como a gente chega de perna esquerda para fazer. E aí a estrela dele vai brilhando, né? Dois gols para botar o Flamengo na frente aqui. Nesse jogo muito importante. A gente consegue ganhar. Já solta no Gabigol. O zagueiro foi bem. Olha os caras tentando ainda. Vai chegando o Vélez. Mas é finalzinho de jogo. Boa. Faltou habilidade para o nosso jogador aí. Vamos tentar brigar aqui, mano. Está muito longe para a gente. Mas vamos encher o saco do Lobato aí. Ele consegue sair de boas. Cara, é o último ataque praticamente. Tem que tirar essa bola daí. Isso. Só tira. Não, não é o passe. Vai acabar a partida. Vai acabar. O juiz já pode apitar. Já estourou o tempo ali. Eu estou falando a pressãozinha aqui. Vai acabar. Acaba o Flamengo. Elimina o Vélez com dois gols do camisa 11. E garante a vaga para a final da Libertadores, mano. É isso. Nosso sonho aqui segue vivo demais. Não foi a melhor partida do Flamengo. Mas, cara, jogo de Libertadores semifinal ainda. Dois a um. Está bom demais. Na Argentina. Olha só. A gente chega a 64 gols na temporada em 51 partidas disputadas. E agora deixa eu dar uma olhadinha no calendário. O negócio era descansar o próximo jogo contra o Havaí. Então eu vou pedir para não jogar o jogo contra o Havaí. Para a gente dar aquela descansada. O pessoal me deu a dica. Eu tinha esquecido dessa opção aqui. Eu venho em posições favoritas e falo que não quero jogar. E aí na próxima partida o treinador não vai escalar a gente. É o único jeito para a gente dar uma descansada. Se bem que depois tem jogo da seleção brasileira, né? Mas tudo bem, poderia descansar esses dois jogos, três jogos aqui. Pegar um descanso contra o Havaí, França e Senegal. E jogar contra o São Paulo. Seria um bom descanso se a gente está precisando. Bom, no Brasileirão a gente é o líder com 64 pontos. E o Cruzeiro está lá embaixo, hein? Está brigando ali. Está na zona, hein? Com 17 pontos só, é isso? Não, com 36 pontos. Só que o jogo é no Mineirão. Sempre difícil jogar na casa do Cruzeiro. Vamos ver qual que vai ser dessa partida. E olha a atmosfera do estádio aqui. Rapaz do céu, torcida Cruzeiro em peso. E ele sai com a bola. Cruzeiro começa a partida. Vamos ver se ele vai vir para cima. Vamos ficar mais atrás. Já vai fazer pressão aqui, ó. Vamos tentar pegar essa bola aqui. Domina bonito. Escapar desse cara aqui, ó. Dá o tapa na frente. Ganha na velocidade. Deixa para trás o jogador do Cruzeiro. A gente é forte nesse jogo. Chute do cantinho. Golaço. Que golaço. Arrancada e a finalização que só ele sabe fazer. No cantinho, mano. É satisfatório, né? Ver a curva da bola indo. É maravilhoso. E o Flamengo abre pela cara com ele. Olha lá. Veio camisa 15. Ia tentar pegar. Não conseguiu. Deixa para trás. Vai indo. Que nem o motorzinho. E aí depois... A batida... É muito boa. Lá vem o Cruzeiro na falta. Ih, rapaz. Os caras marcaram. Matheus Vital. Bola parada para o Cruzeiro. A batida. Bom, foi uma batida boa, tá? Foi aquela batida de pés, né? Você toma uma falta ali na finalidade. Você sabe que você vai tomar o gol. O goleiro ainda alcança. No lance seguinte, a gente faz. O Cruzeiro empata. A possibilidade de um lance mais perigoso numa bola assim. Olha o passo que a gente deu, mano. Que estilo. Vamos, Flamengo. Solta a bola. Neto Moura está marcando aqui. A gente vai para cima dele. Escapa. Vai bater no cantinho. De novo. Golaço. Que isso. Para deixar o Mineirão em choque. Ele faz de novo. Rapaz do céu. A gente ficou brincando para cima da Turmoura. Na hora que ele vem, a gente dá o tapa. E aí abriu um espaço ali e já era. A finalização dele é potente. Olha como ele leva para o meio e olha a curva, gente. Olha que curvinha linda. Rapaz, o juiz deu pênalti, mano. Pênalti para o Cruzeiro Gilberto. Nossa, cara. Não é possível. De novo, no lance seguinte. Mano, nem eu acreditei que foi pênalti. Eu pensei que tinha sido falta fora da área. O juiz deu pênalti para o Cruzeiro, mano. Nesse lance aí, ó. Não foi pênalti, pô. Não foi pênalti. A linha estava ali da entrada da área. Vocês viram? Que isso. O juiz passou a mão legal, mano. Um varo é tudo. O Flamengo tenta vir de novo. Tabela bonita. O Arrasca tocou aqui na linha. A gente tenta brigar ninguém ali para chegar junto. É, gente. 2x2 por enquanto aqui. Cruzeiro valente. Vamos para cima. Já faz a primeira finta. Toca bonito. Toca bonito aqui no Wesley. Aí ele errou tudo, né? Nem vou. Vou recuperar. Foi nada, juiz. Errou o passe. Droga. Que bola. Vamos chegar atacando aqui no meio da área. Cruzamento cortou lindamente o jogador do Cruzeiro. Boa. Deu uma arrancada. Escapa ali do Reinaldo. Se manda. Vamos lá. Vai entrando na área. Mais uma. Vai pênalti. Aí é pênalti. A gente driblou o zagueirão. A gente pensou que a gente ia bater. Porque a gente sempre faz isso. Corta para o meio e chuta. Mas a gente deu um drible e ele veio seco, mano. Olha lá. Quando a gente vai passar. E a passa. Nossa. O cara destruiu a perna esquerda ali. Tem uma chance do hat-trick e a chance de botar o Flamengo no jogo. Lá vai ele. Na categoria o camisa 11. Vai na batida. Uma paradinha. Ele marca. 3x2 para o Flamengo agora para sacramentar a vitória. Olha isso, mano. O cara foi muito seco. Batida com categoria. Agora não tomar um gol de bola parada de novo, né? Eita. O Juiz já deu a falta para eles. 3x2 para o Flamengo. Jogo difícil, tá? E o cara sai com a bola de novo, né? Vai marcando tudo que pode. Que fase. E com esse resultado a gente vai a passos largos para o título. Em direção ao título. 67. Aí depois tem o Vasco e o Fluminense com 60. A vantagem é muito boa. A gente tem a melhor campanha disparada. Com mais vitórias, menos derrotas. Inclusive o melhor saldo de gol. Caramba, mano. Estamos quase chegando a 70 gols na temporada. E quase a 100 gols aí. Nesse futebol brasileiro. No futebol brasileiro desse quando a gente veio para cá. E aí o jogo do Havaí. A gente vai dar aquela descansada, beleza? Ó, a gente não... Só para mostrar para vocês. Estamos fora aqui dos 11 iniciais. A gente está no banco. Tudo bem que a gente estava de boa lá. A setinha para cima. Mas vamos dar uma descansada que é bom. Vamos torcer para o Flamengo vencer aí. Quem sabe o Flamengo consiga 4x0. Então foi bom descansar, hein? 4x0 aí. E a gente chega a 70 pontos. Rapaziada, vou falar para vocês que a gente descansou demais. Mais do que eu esperava. Por quê? Teve os dois jogos da seleção. França e Senegal. Aqui vocês estão vendo o resultado. E, cara, como a gente tinha botado a opção de não jogar aqui no Flamengo, eu não consegui mudar para jogar contra Senegal, por exemplo. Então a gente descansou. França, Senegal, Havaí. E agora contra São Paulo de novo. Porque quando eu estou na seleção, eu não consigo fazer isso, ó. Eu não consigo fazer isso, tá ligado? Não consigo mexer nessa parada aqui. Mas surreal. Mas tudo bem. A gente estava merecendo aí pela temporada que a gente está fazendo mesmo, né? Estou fazendo uma temporada incrível. Então vamos dar uma descansada forte. E o time do Flamengo é muito bom também, né? Então a gente pode descansar aí tranquilo. Vamos ver. 0x0 acabou empatando contra São Paulo. E com isso a gente está descansado ainda. 71 pontos contra 64 do Fluminense. Estamos tranquilos. Caraca, agora olha que... Mano, olha a besteira que eu fiz, velho. Não é possível. Era para eu ter... Fiz tudo errado. Era para eu ter descansado agora. E aí chegava contra o Libertar inteiro, mano. Fiz tudo ao contrário. E o melhor, né? A gente foi campeão brasileiro, tá? O Flamengo conquista o Campeonato Brasileiro. Um empate aí contra o São Paulo. Com 71 pontos, então, o campeão brasileiro é o Flamengo. Conseguimos. Conseguimos um objetivo. Tá, então vamos contra o Sport. Vamos fazer um aquecimento para a grande final da Libertadores, que é depois desse jogo. E é isso, rapaziada. Depois de um longo descanso... Vamos lá, né? Agora pensando para o lado bom, né? Que foi o que eu falei, né? A gente vai jogar esse jogo descansado. E vai ser um aquecimento para a grande final. Para a gente entrar também em ritmo. O Flamengo já vem para cima. Olha o Luquinhas. Pegou o goleiro. Descanteio para o Flamengo. Estou livre, hein? Demorou um pouquinho para cobrar. Vamos tentar a cabeçada de longe. Assustou, hein? A gente ganha do Everton na velocidade. Eita. O Juiz manda seguir. Foi nada. Descanteio. Lá vem uma rasca na bola. Vem o cruzamento fechado. Passa para todo mundo. Vidal, aqui, ó. Vidal. A gente vai soltar a bomba. Olha lá. Artilheiro marca. Rapaz, que paulada. Vidal ajeitou. Olha lá, mano. Ele preparou o chute e soltou o pé. A gente dá o tapa já na frente. Se manda. Faz a finta. Adiantei demais. Adiantei demais. O Esporte consegue o empate. Olha o cruzamento ali. Cruzou com a perna esquerda. Cruzou com a perna esquerda. Adiantou do zagueirão e fez. Tem que ficar ligado. A gente vai ter uma final da Libertadores no próximo jogo. A zaga não pode tomar esses gols assim, bom. Escapamos bem. Escapa de mais um. A gente veio buscar a bola aqui atrás. Protege. Mais um aqui. Acabei sendo fominha. Vem o Flamengo de novo. Wesley. Pedro. Lucas bateu cruzado. Defesaça, hein, mano. Geralmente a gente não perde essa não. O goleiro foi bem. De novo vem o Flamengo. Passa errado, cara. Que isso. E uma rasca. O cara chega e a gente escapa dele. Faz mais uma finta. Que isso. O Chico veio forte. E termina o jogo. Um empatezinho sem graça. Um a um. Beleza, né. A gente já é campeão brasileiro. Então foi um jogo tirando o pé aqui. E se resguardando para a final da Libertadores. E agora chegou o grande dia. Bom, pelo menos não estamos cansados, tá. Aquele descanso todo valeu a pena. É a grande final da Libertadores, rapaziada. Depois temos o final aí do Brasileirão. A última rodada. O anúncio do melhor do mundo. E vai ter Mundial de Clube. Se a gente conquistar a Libertadores. Bom, como é um jogo muito especial. Vai ficar para o próximo vídeo. Então fiquem ligados. E até mais.